Deixa eu te falar que 10 gramas disso aqui equivale a 100 gramas de beterraba. E se você não quiser mais nem sentir o sabor da beterraba, é só você tomar duas cápsulas dessa. Já pensou em como é fácil ter todos os benefícios, principalmente de vasodilatação e também para a saúde sexual em forma de cápsula ou em forma de pó, para substituir aquele sucão de beterraba e fazer aquele pré-treino sensacional para você utilizar dentro ou fora da academia? Pois é, que você sabe que a beterraba é um excelente pré-treino natural e isso todo mundo já está careca de saber porque os efeitos dela de vasodilatação, melhora da pressão sanguínea e também da oxigenação no cérebro fazendo com que todos os nutrientes consigam chegar mais rápido em todas as suas células, isso você já está careca de saber. Vou te contar um pouquinho sobre como fazer esse pré-treino natural tão especial e a melhor maneira de você substituir que é em forma daquele pozinho e também daquelas cápsulas que são extremamente novidades e muito mais práticas, tá? Para você fazer esse melhor pré-treino natural, que é o sucão de beterraba, é muito simples. Você vai precisar de uma quantidade de em torno de 400 gramas de beterraba, tá? Aqui eu estou cortando, já é a minha segunda beterraba, cada uma tinha em torno de 200 gramas mais ou menos. Então é só você cortar e levar para o liquidificador. Pode adicionar aí uns 300 ml de água geladinha para ficar bem gostoso para tomar. Então não tem segredo, é só levar isso para cá e bater por alguns minutos. Você também pode adicionar o suco de uma laranja ou até mesmo uma cenoura para bater. Algumas pessoas gostam de utilizar até mesmo água de coco, que vai trazer um pouquinho mais de nutrientes também. Sem contar que mais carboidratos vai te dar mais energia para você ir treinar. A questão aqui é a quantidade, tá? Porque você vai precisar de 400 gramas de beterraba crua para você ter uma quantidade de nitrato suficiente para o seu corpo poder ter um ótimo efeito de vasodilatação. É muita beterraba crua que você precisa utilizar todos os dias para fazer esse suco. Os benefícios são incríveis, são incríveis, mas é muita coisa. Então para você economizar, por isso que eu trouxe aquelas outras duas opções. E só um lembrete muito grande, se você for escolher fazer o suco mesmo, você precisa coar, tá bom? Porque toda essa polpa pode causar indigestão e vai fazer você passar mal na hora do treino, tá bom? E é muito importante que a beterraba seja crua, porque se você cozinhar a beterraba, você vai perder grande parte dos nitratos lá naquela água do cozimento. Então é só você fazer o suco e tomar em torno de uma ou duas horas antes do seu treino para ter esses efeitos. Agora, se você não tem o liquidificador à sua disposição, não quer gastar quase meio quilo de beterraba por dia, você pode utilizar essa belezinha aqui, que é a beterraba em pó super concentrada da Nação Verde, cara. Isso aqui, em apenas 10 gramas dela, 10 gramas, equivale a 100 gramas de beterraba crua. Então se você for precisar em torno aí de 400 gramas para fazer um suco, aqui você vai utilizar de 30 a 40 gramas, porque em apenas 10 gramas disso aqui você vai ter mais de 125 miligramas de nitratos. E são esses nitratos que serão convertidos em óxido nítrico, que vai causar um efeito de vasodilatação. É simplesmente sensacional. Agora, pensa que você teria que gastar quase que meio quilo de beterraba todos os dias para fazer esse pré-treino. Você vai acabar tendo muito mais praticidade e também economia, porque você vai gastar uma quantidade bem menor de beterraba em pó. Agora, se você não gosta nem do sabor da beterraba e quer os benefícios, saiba que existe beterraba em cápsula, que vai te ajudar muito, porque é só tomar as cápsulas, você não precisa fazer suco e nem sentir o gosto. É só tomar que acabou. Bom, eu vou deixar aqui no link da descrição um local que você pode conseguir comprar tanto a beterraba em pó, como a beterraba em cápsula. E aproveita que está com uma promoção de um ano de beterraba em cápsula, exatamente. Você vai comprar 12 frascos, mas vai pagar por apenas 7. Até porque a gente tem um cuponzinho aqui, LEÃO10, para você ter 10% de desconto, o que acaba batendo bastante no valor lá. E você vai levar 5 frascos para a sua casa totalmente de graça e vai pagar por apenas 7. Aí você vai ter 12 frascos para você utilizar todos os dias durante um ano. O link está aqui na descrição, então bora lá para você conseguir o seu.